Pois é, andam falando por aí que o torcedor colorado está muito preocupado. Não tem preocupação! Não tem preocupação! É hoje! Vou topar o porco hoje! Qual balança, cidadão? 2 a 0 hoje, vamos colorado! Qual balança, cidadão, 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 cidadão Falo de jogo, vamos para a análise tática do torcedor colorado. Vamos bater um Brenner. Mete o Brenner aí. Brenner neles, vamos pra cima. Tira a cima, não tá no jogo. Tem que enrolar essa daqui. Botar o Brenner. Com certeza. Débora, um beijo pra ti. Nós vamos passar do Palmeiras. Mas não pode deixar de jogar ainda. Claro que não, tá aqui ó. Desenhado. Vamos lá. 44, agora eu fiquei preocupado. Torcedor, aplausos, é isso aí. Vamos lá, vai pra partida do Internacional. Agora a nossa preocupação. Total é a Série B. Mas o Inter fez uma grande partida. Mostrou a sua grandeza. Quanto ele é gigante. Tá? Vambora. Cabeça serguida, torcedor colorado. Vamos embora.